Eba! Vai ter outro concurso de casais na escola! Eu sou mais rica e é mais top! Eu vou ganhar de todos! Uuuuh! Quem tá pegando? Uuuuh! 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 Nossa! Você me pegou! Só pode ser o destino! Vamos participar juntos no concurso! Quê? Do que você tá falando? Fiquei sabendo que tem um novato! Uau! Uuuuh! Como se é da hora! Quer ser meu parceiro do concurso? Nem pensar! Ele vai participar comigo! Não! Comigo! Não! Comigo! Ei! Podem me soltando! Eu acabei de entrar! Não quero ninguém me arrastando por aí! Escuta que menino novo vai ter um concurso de casais na escola! E você vai comigo! Entendeu? Maluca? Quem é ela? Não liga pra ela! É a Tina Ricaça! Ricaça e idiota! Hum, percebi! Droga! Com quem eu vou participar desse concurso? Nate! Acorda! Oh! Cheirinho de dinheiro! Ah, então, Nate! Por acaso, você já escolheu uma parceira pro concurso? Hum! Tomei aí pra isso! Sai! Hum, droga! O que que eu faço? Ah, então... Você vai comigo! Tá bom? Digamos que eu te comprei! Ah, falou! Eu amo a Ariel! E... Eu só vou... Com ela! Aquela riquinha já tá se achando com o dinheiro dela! E eu não tenho nenhum parceiro! O que que foi? Por que tá chorando? Eu não vou participar desse concurso! Tá todo mundo me zoando! Você ficou louca? Eu não vou ser demitida por sua causa! Eu não quero! Tô com vergonha! Esse concurso de casais é a última chance que eu tenho de continuar trabalhando nessa escola! O que que é isso? Por que a Ariel tá chorando? Que chorando o quê? É o jeito dela de ser feliz! Até porque amanhã tem um concurso! É claro! E lembre-se que você não vai ter outra chance depois dessa, senhorita Quest! Ih, outra! Se você participar, eu te dou rosquinhas! Ah, sério? Por que a senhora não disse antes que eu faço qualquer coisa por rosquinhas? Ah, ah, ah! Pra você! Eba! Pode contar comigo! Ufa! Essa aí eu já convenci! Tomara que não tenha problema com os outros! Uh! A moça da câmera já tá ligando! Alô? Alô? Eu falei que você ia ser meu parceiro! Sua louca! Tina! Muito bem! Duvido que você já se entendeu com o novo aluno Chris! Uhum! Que escola de louco é essa, hein? Uhum! Professora! Eu ainda não achei um parceiro! O quê? Essa pobre também vai participar com a gente? Credo! Ui! Ariel! Eu vou arranjar um parceiro pra você agora! Ariel! Eu achei o teu parceiro! Ahá! Aháá! Espera! Não começa sem a gente! Harry! Pode vir aqui agora! Hum! Já que ninguém quis! Você é o meu parceiro! Me deixa! Eu não tô nem aí pra esse concurso! Não me interessa! Finalmente! Já fique no lugar que já vai começar! Anitta! Bora gravar o primeiro desafio! Começando agora! Olá, queridos espectadores! E o seu melhor concurso de casais da nossa escola! Todos vão vestir sacos! E o casal que conseguiu chegar mais longe será o vencedor! Jardim da infância! Jardim da infância nada! Os casais um pular de mãos dadas! Podem vestir nos sacos! Como que eu coloco isso em você? Droga! Ih! Valendo! Valendo! Tá! Chris me segue! Vai! E o primeiro casal a perder? Tina e Chris! Poxa, Chris! É tudo culpa tua! Mariquinha idiota! E no nosso primeiro desafio, o vencedor é... Harry e Eva! Eva! E você, mendiga? Quem for daqui com teu manequim? Ninguém quer ver você! Eu sou pobre! Todo mundo me odeia! Ariel! Por que você tá caída aí? Você tá mal? Ariel! Tá gritando por quê? Ufa! Você me deixou assustado! Zack! Sai daqui! Deixa eu chorar! Ninguém gosta de mim neste mundo! Ariel! Essa linda rosa! É pra você! Eu quero... Obrigada! Ahn... O que tá fazendo? Isso não é de comer! Eca! Sério? Pra que eu vou querer isso então? Ariel! Finalmente achei você! Pega! Se isso não for comida, não obrigada! Ariel! Eu quero ser o teu parceiro lá no concurso! O quê? Você tá louco? Eu também quero que ela seja a minha parceira! Deixa ela! Ai! Do que vocês estão falando afinal? Que parceiro o quê? Vocês são tudo limpinho e bem vestido! E eu só mereço sair com um mendigo! Não entendi nada! Ariel! 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 Olha o que eu achei! Cascas de pão quase inteiras! Não quero comer nada! Por que você tá chateada? Eu não tenho um parceiro pro concurso! E o Zack e o Nate ficam me zoando! Falando que querem ir comigo! Que idiotas! Brincando com coisa séria! Quer saber? Eu tô fadada ao fracasso! Ariel! Tive uma ideia! Aquele mendigo revirando lixo pode ser teu parceiro! Por que não disse isso antes? Bora falar com ele agora! Pode ir me beijando! Rápido! Você é meu namorado e não pode recusar! Eu recuso? Por que você mandou me sequestrar? É melhor ceder e beijar a senhorita Tina! Não! Não vou! Não vou! Ah, é? Então fica aqui! E quando quiser me beijar, me liga! Me solta! É o meu primeiro dia na escola nova! Cris? Eu tô aqui pra te salvar! Ué? Como você entrou aqui? Eu tava ali, embaixo da cama! Eu sabia onde que essa riquinha esnob ia querer te trazer! E agora eu tô aqui! Me ajuda, por favor! Então, você tá afim de ser meu parceiro no concurso? Eu não sou tão rica quanto a Tina! Mas também tenho dinheiro! Bom, beleza! A convida ao concurso, madame... Eu aceito! Eva, eu não quero participar dessa baboseira! Eu não preciso mais de você! Cris? Bora? Uau! Tô feliz! Opa! Chapéu novo! E aí, mendigo! Beleza? Aham! Quem são vocês? Aham! 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 Somos as tos vizinhas do lixão! Você não reconheceu? Fora daqui, vizinhas! Não vou dividir nada! E aí, precisamos de um participante pro concurso! E daí? Oi, chega! Para! Vencei meu parceiro! Resultaram até rosquinha grátis pra gente! É sério? Eu aceito! Excelente! Bora! Três, dois, um... Vai! Tamo aqui de novo! Galera! Ficou legal pros jovens? E agora teremos o segundo desafio do concurso do melhor casal! Os competidores podem entrar! Enfim, a estrela chegou! Podemos começar! Estamos esperando! Chegamos! O Cris é meu novo parceiro! O quê? Como você ouça roubar o Cris de mim? Ele agora vai ser meu parceiro! Quê? Não é justo! Professora! Eu também tenho um parceiro novo! E aí, beleza? E aí! E aí! Para de espalhar as tuas bactérias por aqui! E agora vamos começar a segunda competição! E vamos começar! E agora dê o casal que conseguir estourar o balão mais rapidamente! Vamos lá! Estão prontos? Valendo! Tá! Você vai participar comigo! Ah! Por que não tá estourando? Acho que a gente vai perder! Ah! Vai, mendigo! Vai! Vamos! Então, quem é que vai ganhar? E parece que temos o nosso primeiro casal! Eba! Eva! E... Cris! Isso não é justo! Sai pra lá, idiota! E meninas, por favor, não me envergonhem! Eba! Agora eu posso ganhar! O mendigo vai me ajudar! Ariel! Agora já era! O que foi? O... O teu mendigo foi parar no hospital! Ele ficou mais doente! Não! Estava tudo melhorando! E agora? Não sei! Voltou ao que era! Ariel! Eu vou dançar contigo! Sai fora desse microfone! Ariel! Me escolhe pro concurso! De novo esses idiotas? Caramba! Eles mexem o dia inteiro contigo! Pronto! Não vou participar mais de concurso nenhum! Deixa eles rirem de mim! Ariel! Tá me escutando! Ariel! Não escuta esse idiota! Teu destino é ficar comigo! E nós vamos ganhar o concurso! Cai fora, seu imbecil! Bom! Eu vou fazer um concurso pros meninos e escolher o que mais merece ser meu parceiro! Me solta! Senhorita Tina! Eu trouxe o Nate e o Zach conforme o seu pedido! Iba! Ótimo! Solta a gente! O que você quer? O que tá acontecendo? A Senhorita Tina vai escolher o parceiro dela pro concurso agora! Vai! Coisa nenhuma! A gente tem outros planos! Agora escuta direitinho! Mais um pio e você não vai mais poder falar nem um oi! Guarda! Prepara tudo! Você tá louca! O que que é isso? Comprei! Agora vocês vão escrever uma carta de amor pra Tina com a boca! Quem de vocês se sair melhor é quem vence! Tá bom, meninos! Comecem! Dêem o seu melhor! Somente o melhor! Pronto! Pronto! Terminamos! Muito bem! Vamos ver o que vocês escreveram pra mim! Uhum! O quê? Escreveram que eu sou uma fracassada! Vocês dois! Agora vocês vão ver! Senhora Tina! Se acalma! Eu já sei quem vai ser o seu parceiro! Quem então? Tá na hora do nosso terceiro desafio do concurso! Uhul! Ah, ups! Esqueci de apertar o botão! Bora de novo! Oi! Eu vou me demitir agora! Anda logo pra gravar isso! Ih! E todo mundo entra aqui agora! Uau! Que entrada fantástica! Aplausos! Uhul! O que você tá fazendo? Grava isso logo! Tô na área! E o meu parceiro milionário também! Hã? Esse é o Harry, nosso colega! Cala a boca! Ele é milionário! Não tá vendo, não? Tá! Não me interessa quem tá com quem! Os competidores vão responder juntos as mesmas perguntas e viste o casal que der a mesma resposta! Um nome de fruta! Três, dois, um! Mara que já! Não combinou! Idiota! Eu não como essas frutas baratas porque não falo outra coisa! Agora o nome de uma cor! Dourado! Erraram de novo! Você é um idiota! Minha cor preferida é dourado! Tudo que eu tenho é dourado e desceu! Chega! Cansei! Então, vamos continuar! Tamo pronto! Então, falem o nome do canal mais legal do YouTube! Turma Team! Ops! A gente respondeu certo! Que você também assiste? É o canal mais maneiro do YouTube! Beleza! Então, começamos aqui! Perdi e o Chris ganharam de novo! Então? Não tem mais perguntas? Claro que não! Eu combinei de tomar um chazinho com a professora Alice! Eu não vou sair pra lugar nenhum! Que mundo cruel! Cheguei, querida! Cassie! O que houve contigo? Jura que você não percebeu? Eu sou o teu parceiro do cucuxo! Oh, oh, oh! Cassie! Não tô no clima, não! E eu já passei vergonha demais! O que volta agora? Levanta daí, vai! Você já conseguiu perder um desafio! Mas ainda dá tempo da gente ganhar! Ótimo! Uma dupla de pobres que quer ganhar um concurso! É sério! E uma menina disfarçada de menino! E daí, ué! Ninguém vai descobrir que eu sou a Cassie! Eu sou o Jack! Opa, opa, opa! Cassie, para! Ariel, é pra você! Obrigada! Que sacola linda! Agora eu tenho um travesseiro! Depois olha dentro da sacola! E agora escolhe o teu parceiro pro concurso! A gente tá cansado de correr atrás! É? O quê? Saia daqui! É isso aí! Eu sou o Jack, o parceiro dela! Ah, então era isso! Você já tem namorado, é? Não! A gente entendeu tudo! Você enganou e iludiu a gente! Adeus! O que houve com eles? Esquece! Estão só te zoando como sempre! Bora pro concurso! Peraí! Primeiro vê o que tem na sacola! Uau! Mas que lindo! Nossa! O Jack esqueceu esse vestido na sacola! Que idiota! Ariel, você pode sair do meu concurso! Que desafios idiotas! Eu assisti alguns e já tô cheia desse concurso! Ah, me deixa dormir! Tena Kitt, desculpa! Eu vou resolver isso! Você tem até o fim do dia pra resolver! Se envergonhar a nossa escola! Tá demitida! Que mal amada! Que foi, fessora? Tina, pode sentar! Os vencedores chegaram! Cala a boca! É só uma reunião! Quietas! Sentem-se todos! Ouçem bem! Nós teremos o desafio principal! A dança dos casais! Uau! Mas se eu não souber dançar? Cris! Mas eu sei! Pronta! Cris! Agora vou te ensinar a dançar! E um! E dois! Vai! Arrasando! Viu? Tô pronta! Você saia de perto do meu parceiro! Agora! É, você acalma! Eu sou tão feliz! Eu sou tão feliz! Demitida! Vai, entra logo! O que que foi? Estamos fazendo o que no quarto das riquinhas? A professora falou que ia ter um desafio de dança! Ou seja, as meninas vão estar de vestido! Você tá querendo roubar os vestidos delas? Mas pra quê? Eu já tenho vestido! O Zé que eu nem te me deram! Ai, você tá devagar hoje, hein? A gente tem que acabar com a concorrência! Cassie! O que você tá aprontando? A gente usa essa tesoura... E estraga os vestidos! Não use fazer isso! Aí já é demais! Será que você não entende que a gente não tem como ganhar mesmo? Eu me fantasiando de Jack? Não tem como! As riquinhas são melhores! De onde você tira essa ideia de jirico? Se você cortar esse vestido... Não somos mais amigas! Hã? Como você é burra! Eu só tô querendo te ajudar! Obrigada! Não precisa! Eu não sabia que você era essa cobra! Ah, é? Já que a Ariel não deixou eu cortar o vestido da riquinha... Então eu vou cortar o vestido dela mesma! Hã? O que ela tá fazendo no nosso quarto? E cortando esse vestido? Estranho! Agora ela vai me demitir! Ah, professora! Tamo aqui! Porque era pra colocar vestido! Ainda tá cedo! Enfim, pelo menos agora eu conheço a cafunice da Eva! Cala a boca! É você que tem mau gosto aqui! Tá! Vamos ter um ensaiozinho com vocês agora! E convidamos os teus parceiros! Cassie! Olha o que aconteceu com o meu vestido! Caramba! Que, 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 quem? Que fez isso? Quem cortou? Você viu? Eu... Eu não sei absolutamente de nada! Cassie! Tá acontecendo de novo! Eu acho... Que eu já sei quem foi! Atina! Mas por que ela faria isso? Ela falou que não queria que você participasse! Que você ia rebaixar o concurso! É, é, foi isso que ela falou! Ai, que idiota! Agora ela vai ver! E um... E dois... Rodando! E um... E dois... Rodando! Ai! Olha pra onde se roda, sua porca! Você que é! Não! Menina! Já calma e rápido! Agora vem aqui, sua riquinha idiota! Tá, você vai pagar caro! Sai! O que tá fazendo? Você cortou o meu vestido! Peca, sua nojenta! Não encosta em mim! Eu não cortei nada! Ah, é mesmo? E de onde vieram esses buracos? Vocês estão de brincadeira? Vou continuar estragando esse concurso por quanto tempo? Eu vou ser demitida por causa disso! Isso é problema teu! Não tô nem aí! Toma isso! Toma isso! Não foi ela que cortou o teu vestido! Então quem foi? Foi você? Ai! Ai! Quem cortou? Foi a tua amiguinha Cassie! Ha! Você acha que eu vou cair nessa lorota? Oh! Olha aqui! Eu tirei foto! Eu mesma tava lá! O quê? A Cassie? A minha amiga me apunhalou pelas costas! Por que ela fez isso comigo? Ah! Pronto! Tô caindo fora! Uhul! O desafio de Dump está lançado! E o primeiro casal são a Eva e o Chris! Os vencedores dos desafios anteriores! Chris! Tô tão nervosa! Vai dar tudo certo! Tô contigo! Eca! Que nojo! E o nosso casal vai dançar! Vão dançar o quê? Ah! Vocês já vão ver! Beleza! Vamos lá! E... Vamos! Eca! Horrível! Vocês nem deviam estar aqui! Ui! Que nojo! O que eu tô fazendo? Ah! Joga você o lixo neles! Não posso encostar nisso! É pra já! Uhul! Uhul! Temos até efeitos especiais! Muito bem! O primeiro casal se apresentou! Uhul! 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 O Jack tá na área! Ah! Que fracassada com esse vestido rasgado! Então bora lá estragar o vestido da riquinha agora! Ela ainda não se apresentou! A gente pode passar alguma coisa! Hã? Hã? Não! Eu tive uma ideia bem melhor! Eu se rei os saltos dela! E ela vai cair com tanta força que ela nem vai conseguir mais se levantar! Ai! Mas e se ela acabar se machucando? Ou até de repente quebrar algum osso? Se for o caso, que seja! Isso é por ela ter rasgado o meu vestido! E também a gente vai jogar água da privada em cima dela! De cima abaixo! Hã? Não! 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 Ela não rasgou teu vestido! E quem que foi? Que palhaça! Nem confessou! Anda! Vai! Vai! Me levanta! Eu não consigo! Você é pesada! E você é um idiota! Anda logo com isso! Eu quero ganhar! Eu não consigo! Além de idiota! Eu tenho um fraco! O que que eu faço? Tina! Precisamos conversar! Cassie! Que que foi? Virou menino agora? Deixa eu tirar uma foto! Não! É que eu só queria entreter o pessoal do concurso! Tá! Chega! Vai embora! Vai! Eu não falo com mendigos! Será que dava pra você não se apresentar no concurso? Se você ama a vida! Você tá me zoando, é? Cai fora! Vai! Tina! Por favor! É perigoso! Eu tô com medo! Sou louca! Você tá eco-infecha! O que foi que eu fiz? Agora ela tá em perigo! Muito bem! Agora continuamos o desafio com a dança da Tina e do Harry! Se não me levantar, você tá ferrado! Começando! Começando! Ops! Desculpa! Idiota! Olha pra onde você pisa! Vai! Agora me levanta! Ah, não! Vai ser lindo ela caindo desse salto! Eu tenho que salvar ela! Não! Não! Eu te... Ai! Quem foi que deixou esse menino entrar aqui? Ai! Cassie? É você? Ah! A professora! O que que ela tá fazendo? Que horror! Ela estragou minha apresentação! Tá todo mundo ferrado! Vou ligar pro meu pai! Espera, Tina! Não foi disso! É, Cassie! Olha o que você conseguiu! Hum! O que que eu faço contigo? Ei! Quem é você, menina? Eu não te conheço! Ai! Acho que aconteceu alguma coisa! Bom, ela fez por merecer! Ah, já dá pra encerrar! O que? Você gravou tudo isso? Sim, ué! Deleta! Deleta isso! Agora vai ter mais um casal e chega! Ariel, desculpa! Tô com vergonha de te olhar! Pega! Eu não queria que fosse desse jeito! Por que você foi cortar o meu vestido? Eu queria que você se vingasse cortando o vestido daquela riquinha! Ai, você tem noção de como seria? Quem foi que te pediu isso? Bom, vamos esquecer tudo isso! Nós somos amigas! Vem! Levanta! Ai! Ai! Minha cabeça tá rodando! Eu não quero mais te abraçar! Você é uma idiota irritante! Mas e a nossa apresentação? Não vai rolar! O quê? A gente se preparou tanto! Ahá! Peguei! Deque, o que foi? Eu vim pra dar uma lição no teu novo admirador! Vem cá! Ah! Ah! Cassie? É você? Ah, sim! Eu só troquei de roupa pra poder dançar com Ariel! Nem imaginei! Ariel! Será que eu posso dançar contigo então? Hum? Tá, vai! Eu não tenho mais amiga mesmo! Eu vou contigo! Eu sonhei com isso o dia inteiro! Ah! Ariel! Não me abandona! Olá de novo! Aqui é a professora Senhorita Christy! E esse é o concurso do melhor casal da escola! Uhul! Tomara que a gente ganhe! Bom, pelo menos você me tem! E o último casal é a Ariel e o seu novo parceiro! Eu tô muito nervoso! Eu também! Ei! Como é que foi que a mendiga achou um parceiro decente? Sim, veja! Fica aí com o teu novato! Uau! A pobre Ariel sabe fazer isso! Achei você! A gente combinou que ninguém ia perturbar Ariel! Ela que ia escolher sozinha! Mas ela me escolheu! Que? Ah! Ah! Pare, menino! Menina! Corta! Corta! Ninguém pode fazer isso jamais! Uau! Nenhum menino nunca brigou por mim! Bom, pelo menos você me tem! Tô! Pega! Uau! O troféu é meu? É! Vocês são o único casal que participaram direito! Iba! Mãe, cai fora daqui! Meninos! Meninos, te acalmem! Agora você vai ver, Nate! Cai fora! Socorro! Separem eles! Pois bem! O que que foi aquilo lá? Desculpa! Brigando daquele jeito no meio de um concurso respeitável! Desculpa! Desculpa! Foi sem querer! Mas foi o Nate que começou! Que que você falou? Ah! Ah! Vai! Briguem mais um pouco aqui! Já paramos! Podem ter do fora daqui! Agora! Pelo menos a diretora ainda não viu isso! Senhorita Christ! Por que que a nossa escola saiu em todos os jornais? Mas a senhora queria que a escola ficasse famosa! E as crianças fizeram amizades! Todos tão rindo da nossa cara! A moça da câmera vazou os vídeos pro YouTube! Não! Isso foi um acidente! Tá! Demitida! Bora cair fora antes que sobre pra gente! Por favor! Me perdoa! Eu vou resolver tudo! Eu já te dei a tua última chance! E você falhou por completo! Aham! Não! Por favor! Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho o que comer se você me despedir! Recolhe as tuas coisas! Você não trabalha mais nessa escola! Eu tô tão mal! A minha reputação já era! Calma! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Eu não ganhei o concurso! É uma vergonha! Eu sou a mais rica! Eu a mais famosa! Mas eu não ganhei! Tá bom! Mas ninguém ganhou! Ai! Que troféu pesado! Querida! Deixa que eu levo! Até parece! Eu sou a mais importante! Eu que levo o troféu! O que que é isso? O de onde você pegou esse troféu? A professora que deu! Ela disse que eu e o Chris somos o melhor de todos os casais! E... Passa pra cá! Eu sou melhor! Mas você não tem par! Peraí! Eu sou muito melhor! E a mais rica! Senhorita! Vamos! Vamos! Eu... Acho que eu tô mal! Tô enjoada! E... Eca! Que horror! Chris pega! Pode ficar! Vocês vão ver! Aaaaaaah! É... Passei vergonha novamente! E nem ganhei as rosquinhas que me prometeram! Ariel! Ficou sabendo o que houve! Que foi? Ah é, viu? O Chris deram uma lição daquela riquinha metida! Nossa! Que surpresa! E tem mais! O Zeke e o Neite tão te procurando! Eles gostam de você! O que? É sério? Aham! Lembra que o Zeke te deu uma sacola? Aham! Esqueceu até um vestido dentro! Ele não esqueceu! Ele deixou de propósito! Porque ele te ama! Não acredito! Então nem tudo tá dando errado! Ah! E também... Me perdoa! Eu queria que você ganhasse e acreditasse em si mesma! Caramba, Cassie! Eu pensei que minha vida fosse horrível! Mas ao contrário! Obrigada por abrir os meus olhos! E obrigada mesmo por me perdoar! Ah! There's nothing left to prove! I know that you will find your love again! Don't be a shame to cry! Hold your head up high! I know that love will save the day of the day today! Ah! 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 O que tá acontecendo? Por favor! Eu sou idiota! Cris, pega! Ei! É isso? Para de espalhar as tuas bactérias por aqui! Vai, ação! Tá! Eu vou... De novo! Cheguei! Tá, bora! O quê? Sai fora daqui! Fora daqui! Pelo menos a diretora ainda não viu! A moça da câmera vazou os vídeos pro YouTube! Ah! Então, que tal você dançar comigo, a Dora? Olha, eu fotogra... Ah! Ah! É isso? Tchau!